Tá ao vivo Colocar o título aqui é Ninho de Financier, né? Pessoal começando a acessar Oi, oi! Tudo certo? Vamos fazer então aí a nossa nosso Ninho de Financier terceira aula terceira aula, só pensei que já tinha passado mais a série de Páscoa todos preparados essa receita, hein? Até agora, as receitas que eu tô trazendo todas são boas, né? Eu, do fundo do meu coração acredito nisso e vem facinho de fazer agora essa Financier não tem erro não tem erro, não tem um que não goste desse negocinho e eu consigo comer um atrás do outro de chocolate ainda, hein? Tu quase não gosta de chocolate, né, mole? Opa, põe o Nibs junto ali e dá um top Nibs em tudo Eu queria fazer uma decoração hoje diferente e aí eu pensei, será que eu põe um granulado raspa de chocolate, eu pensei no Nibs só porque tu fica falando Nibs o tempo todo É o louco do Nibs de cacau Chocolate é top, né? Descubra esses dias que 50% das receitas doces no mundo utilizam chocolate Mas eu não duvido mesmo Quando você tava lendo a respeito Eu não duvido porque é uma loucura isso Tem que ser uma matéria-prima, né? Top, que nem a tua, né? Que tu faz, né? O teu chocolate Não vou usar hoje Ah, vou usar sim Vou usar ali na decoração, ó Vou usar o chocolate Basta o Renan, pessoal Hoje pra decorar Aí sim A nossa O nosso ninho De financier Então Bora lá, então O povo já tá aí Tudo certo No YouTube Face também Tudo certo 100% Vamos meter bala então, pessoal Todo mundo aí escutando Vamos fazer hoje, então Mais uma opção de Páscoa, né? Que hoje daí Vai chocolate, né? Tem que ter um pouco de chocolate Porque senão também não, né? Não é Páscoa, né? A Páscoa tem que ter chocolate Mas como eu falei Já queria trazer pra vocês aí Umas opções diferentes Além de só Chocolate mesmo, né? Temperar chocolate Fazer formato de ovo Rechear e tal Queria trazer essas opções aí De Páscoa pra vocês Que dá pra vender aí Nessa época E também ter um lucro legal E se diferenciar através disso, né? Dessas receitas aí Tá? Então, já fizemos A bala, né? A bala de caramelo Que daria também Fazer chocolate Já fizemos a sablê, né? A bolacha sablê De Formato de coelho, né? Se você tiver os Cortadores de coelho É... E hoje vamos fazer Então o ninho De financier, né? Essa... O estilo de decoração Você pode adaptar Pra qualquer massinha De bolo, né? É... Que ele vai ser decorado Com uma ganache Por cima e tal Então qualquer tipo De bolinho Você consegue adaptar E fazer Essa decoração, né? Esse estilo de ninho, né? Porém Eu vou sempre trazer Um pouquinho aí Da... Do estilo francês Pro nosso meio, né? E o financier É uma receita Muito... É... Antiga já Francesa Muito clássica Que até hoje É muito utilizada Tá? Já ensinei pra vocês Financier de duas formas Ensinei o financier De pistache Que está lá no IGTV E eu ensinei O financier tradicional A receita mais É... Clássica de todas É só com farinha De amêndoas Que está... Não está aqui No meu IGTV Está no IGTV Da Cake Joy Porém Você indo pra baixo No meu feed Você vai ver o financier Nos formatos Compridinhos Assim Lá eu digo Eu marquei eles lá Daí vocês conseguem Entrar e assistir A aula lá Tá? É... E hoje Vai ser Um financier É... Tradicional Na verdade, né? Um farinha de amêndoas Porém Com efeito De tigre Que se fala, né? Porque vai gotas De chocolate Ou se você quiser Colocar, né? Um granulado Tal de chocolate Que dá... Não é bem Um formigueiro Tipo um estilo Do formigueiro Claro Se você colocar Granulado Vai ficar parecido Mais com o formigueiro Se botar gotinhas De chocolate Vai parecer mais Com o tigre Tá? Mas é nesse estilo aí Doce Mundo Sofíra Com a tua bala É incrível O pessoal Entrando aí Boa noite O pessoal Vai ficar gravado Não Eu não deixo As lives gravadas Algumas eu deixo Mas as de quarta Normalmente não Só para os meus alunos Do curso online Que eles ganham depois Vamos lá então Primeira coisa Que a gente vai fazer É a técnica Da Barnoisette Já fiz várias vezes E eu quero que vocês Me digam O que que é essa técnica E qual característica Essa técnica Que é feita com a manteiga Traz aí Para o nosso Para a nossa receita Pode falar Enquanto eu lavo a minha mão Kika também Boa noite Já comentou Renan deixa gravada Tô jogando a minha agora Vou ter que fazer escondida Eles apelam para ti Estou escondida Não pode? Escondida Tá? Primeira técnica Da Barnoisette Vamos falar aí Para mim o que que é Vou pegar a minha espátula aqui Vamos ver se essa vai dar E aí